Fiz aí um responde especial, não, essa é a última, essa é a última. Primeiro, bom dia a todo mundo, queria agradecer ao Marcos, à Luciana, de estar aqui participando, e uma trajetória longa de convivência, uma trajetória longa de convivência aqui dentro do CRI, e eu vou dizer o seguinte, Big Data é mais, substituindo um pouco a discussão, vou fazer uma abordagem teórica sobre o Big Data, e o Big Data, nós estamos vivendo hoje uma crise, que é uma crise muito forte, que o nosso modelo organizacional, as estruturas, as consultorias, e o modelo americano de pensar sobre os problemas, ele veio funcionando razoavelmente bem, até a chegada da internet de banda larga, a partir de 2004. Porque a gente, a partir desse momento, nós começamos a ter no mercado, nós começamos a ter na sociedade, uma saída de um modelo de inovação, uma taxa de inovação na sociedade, que é uma taxa baixa, controlada, para uma alta taxa de inovação na sociedade. E o que acontece? Todas as organizações e as consultorias, e o modelo de pensar americano, que é um modelo indutivo, a partir dos problemas, a gente vai tentando chegar às soluções, e a gente vai na tentativa de erro, tudo isso funciona num mundo em que o paradigma é igual, é o mesmo paradigma. Quando a gente tem uma crise muito forte de paradigma, o modelo que nós temos hoje, é um modelo problemático. Porque a gente primeiro precisa entender qual é o novo paradigma, para depois, num segundo momento, fazer as metodologias. E a gente continua atuando, nesse século novo, com um modelo passado. O que é? Nós criamos as metodologias, e depois a gente vai ver se a gente encaixa em alguma teoria. O Big Data, na minha opinião, se encaixa dessa maneira. Ele é um modelo de pensamento, uma forma de trabalhar na forma que a gente estava trabalhando no passado. A gente primeiro tem uma metodologia, e depois a gente vai tentando desenvolver e melhorar essa metodologia, porque essa metodologia aponta para determinados sintomas que são verdadeiros. Ela vê determinados sintomas que existem, mas ela não consegue separar, às vezes, sintomas de força, e ela não consegue... A teoria, o objetivo de uma boa teoria, é separar, identificar qual é o sintoma, qual é a força, e o que a gente vai fazer? Pega o caso da dengue. A dengue é um mosquito que altera um determinado ambiente que vem funcionando, que é o corpo de um cidadão, e depois que ele é picado, aquele corpo que vinha numa estabilidade, ele entra em instabilidade. Então, qual é? O mosquito passa a ser uma força desreguladora do mercado, no caso, o ser humano ali. E você tem um tratamento que você vai fazer. Esse tratamento é o quê? A metodologia é o tratamento que você vai usar em relação a quê? E o sintoma? O sintoma é a dor no corpo. Então, hoje nós temos um sintoma, que a gente percebe, em que o Big Data tenta resolver esses sintomas. Então, esses sintomas são reais. Mas eles não percebem qual é a força que está por trás do sintoma. Então, as pessoas estão olhando para o sintoma, mas não estão olhando para a força. Por isso que eu botei o 3.0. O 3.0 vai apontar para vocês qual é a força motriz da grande mudança que a gente está vivendo nesse novo século e qual é o novo paradigma que a gente tem que trabalhar. Então, é mais ou menos aqui. Teorias servem para identificar as forças disruptivas principais, para orientar a criação de metodologias, para evitar os problemas que a mudança do cenário nos impõe. Se a gente não consegue entender qual é a força principal da mudança hoje, a gente não consegue. E aí, a gente, às vezes, meus alunos, muitos alunos meus, quando a gente vai fazer aulas teóricas, os alunos chegam para mim e falam assim, ah, eu não gosto dessas aulas teóricas, nem pô, porque eu sou uma pessoa muito prática. Eu falo, não, o problema não. A teoria é extremamente prática. A teoria é a ferramenta do estrategista. Se você não é estratégico, você não usa a teoria como uma ferramenta. Mas se um estrategista não tiver uma boa teoria, ele simplesmente não está fazendo estratégia. Porque a teoria vai dar para ele o quê? Quais são as forças vitais, para onde essas forças estão apontando e o que eu tenho que fazer para trabalhar com essas forças. Então, esse discurso de dizer que teoria não é prático, é para quem não é estrategista. Mas quem quer pensar a estratégia e se vai trabalhar a estratégia, hibiridata é a estratégia, porque está apontando para o futuro. Se uma organização vai investir X dinheiros no Big Data, ela tem que ter uma métrica e ela tem que estar esperando que daqui a 5, 10 anos, a métrica que ela vai ter, o esforço que ela vai ter de projeto, vai resultar lá na frente em ganhos. Sabe qual é a grande crise que a gente tem hoje? É que é o seguinte, como é que funciona, e a crise também das consultorias? Eu instalo Big Data, eu instalo Gestão de Conhecimento, eu instalo Luciano Azul, eu instalo Design Thinking, porque o meu concorrente também está instalando. E aí eu tenho uma segurança que eu estou também, se acontecer alguma coisa eu estou preparado. Só que hoje existe um fato fundamental. O seu concorrente não é mais o seu concorrente tradicional. O seu concorrente pode ser um concorrente que você nem sabe que ele está tramando contra você. Principalmente na terceira área do serviço, a gente tem visto isso dentro de todo. A gente viu isso na indústria da música, a gente está vendo agora nas cooperativas de táxi. Nós estamos vendo na indústria da mídia, nós estamos vendo em vários setores na área de serviço, depois eu vou mostrar quais são os setores que estão trabalhando, que ficaram olhando para o concorrente tradicional e não viram concorrente novo. E não se prepararam para o futuro. Então, eu acho que quando a gente vai trabalhar com teoria, a gente vai trabalhar num processo que vem caminhando, existem forças disruptivas que aparecem e a gente começa a ter uma anomalia. O mercado hoje vive uma anomalia. Qual é a anomalia do mercado hoje? O mercado hoje percebe que existem coisas novas, modelos de negócios novos, formas novas de se pensar, pessoas novas que chegam para a organização e não conseguem se adaptar ao modelo de trabalho da organização, a garotada. Existem mudanças que estão acontecendo na sociedade que as organizações não conseguem entender. Então, elas tendem a rejeitar, elas tendem a trabalhar, e aí vem, obviamente, uma palavra, agora a gente vai trabalhar com três pontinhos, oceano azul, design think, big data, gestão de conhecimento, qualquer coisa, então ela vai tentar. Então, é bom que isso aconteça, é assim que funciona. Porque abre-se uma abertura para o conversar, para se fazer mudanças. Mas é importante entender, é importante incorporar a força principal e ter uma teoria consistente para não cair do cavalo num determinado momento. Porque as coisas têm diferença fortemente em cada setor que você vai trabalhar. Então, aqui, eu trabalho aqui com, no desenvolvimento de uma teoria, eu trabalho com sintomas, eu tenho que identificar os sintomas, eu tenho que identificar as forças disruptivas primárias, que são, aparentemente, mais fáceis de serem vistas, e eu tenho que trabalhar com as forças disruptivas secundárias, que são um pouquinho mais complicadas de serem vistas. Elas não são tão fáceis de serem vistas. Então, a gente vai trabalhar, e a partir daí, eu vou desenvolver a metodologia. E o que o mercado trabalha é o contrário, ele desenvolve uma metodologia, normalmente a partir de um determinado sintoma, às vezes a partir de algumas forças disruptivas, mas às vezes ele não consegue ver determinados fenômenos, que são fenômenos mais difíceis de serem vistos, e só vão poder ser vistos se você tem uma teoria mais consistente. Então, você vai dizer, pô, mas não tem muita gente usando o dado hoje? Existe, claro que existe. A gente não está vivendo hoje um mundo cheio de dados? Está vivendo um mundo cheio de dados. Não existe hoje a internet produzindo mais dados? Claro que está produzindo. Mas isso são sintomas. Quais são as causas? Quais são as forças que estão aqui? Então, eu quero trabalhar com vocês a partir dessa análise. Então, nós temos aqui sintomas. Nós temos mudanças atípicas que estão acontecendo, indústrias tradicionais perdendo valor, consumidor mais exigente e inovação acelerada. Isso são sintomas. Todo mundo está vendo isso. Sintomas. É uma febre, uma gripe, dor no corpo. Mas essas são as forças principais. Aí, depois, a gente consegue ver, em um nível um pouco mais básico, chegada de novas tecnologias. É, realmente, isso está acontecendo, que novas tecnologias chegam. Ah, então, startups quebrando determinadas indústrias tradicionais. Nova geração com outra cabeça. Então, isso aqui está mudando. E algumas pessoas conseguem ver a revolução digital. Ah, a gente está vivendo uma revolução digital. Então, isso aí está provocando mudanças, etc. Mas, quando a gente vai chegar a um nível mais sofisticado, a gente vai ver que nós estamos começando a pagar um preço que está chegando à conta do aumento da população. Eu vou mostrar para vocês o gráfico. Está chegando o preço do aumento da complexidade. E aí, a gente tem, no nível 4, que é a coisa mais difícil de ver, que é a coisa mais disruptiva que existe hoje na sociedade, nós estamos vivendo a chegada de uma nova, que eu chamo, governança da espécie. E essa nova governança da espécie, ela modifica radicalmente a forma das organizações trabalharem. Então, o que eu estou falando, e por isso que eu boto o 3.0 no final do Big Data, é dizer para vocês o seguinte, as organizações, do jeito que elas trabalham hoje, elas não continuarão trabalhando deste jeito no médio e longo prazo. Nós vamos mudar radicalmente a forma das organizações. E se as organizações não se prepararem para esta guinada, nós estaremos implantando coisas novas em organizações que não estarão mais trabalhando no futuro. Nós não estamos preparando as organizações para o que virá. Porque a gente precisa ver a força principal. Então, como é que a gente desenvolve a metodologia? A gente, na metodologia, a gente faz o inverso. A gente não trabalha com os sintomas. Os sintomas são coisas que você vai ter que lidar com os sintomas. Você inverte tudo. Eu preciso lidar com o aumento da população, o aumento da complexidade e com a nova governança da espécie. Essa é a sua métrica. Esse é o seu objetivo. Porque esta é a força principal que está alterando. É o mosquito que está mordendo a sociedade. Aí, no segundo momento, que eu evitará lidar com chegada de novas tecnologias. Aí eu me preparo a partir daí, para lidar com o chegado de novas tecnologias, com as startups que estão chegando, com a nova geração com outra cabeça e com a revolução digital. Eu fico mais fácil trabalhar com isso. E aí eu posso começar a lidar também com mudanças atípicas, indústrias tradicionais que perdem o valor. Eu preparo a organização para esse mundo que está vindo. Eu inverto o processo. Isso é uma teoria. Isso é uma metodologia. Então, eu faço uma análise da força principal e eu desenvolvo uma metodologia para atuar nessa força principal no curto, médio e longo prazo. Eu faço uma estratégia. E do jeito que a gente está trabalhando, a gente está implantando uma metodologia para lidar com alguns sintomas que são verdadeiros. mas ele não vai preparar a organização. Se eu chegasse, por exemplo, numa cooperativa de táxi há três anos atrás e dissesse para eles olha, você precisa implantar um projeto aqui de Big Data. Eles iam implantar um projeto de Big Data e ia ser um espetáculo. Dali a dois anos iam estar todos os aplicativos e a cooperativa estaria fechando como as várias cooperativas estão fechando e ele não estaria preparado para lidar com a nova governança. Porque esses aplicativos introduzem no táxi uma nova governança radicalmente diferente com a cooperativa. E eu estaria como consultor vocês como consultores vocês como profissionais indicando para a empresa implantar uma metodologia que não estaria dando resposta para a nova governança que está surgindo. O setor de vocês será atingido pela nova governança digital? Em quanto tempo? Essa nova governança digital ela é para valer? Atinge todos os setores? Então se vocês não estão colocando essa questão como uma questão fundamental vocês vão começar a trabalhar na febre dando no valgina e não vão trabalhar no problema. Então aqui está o motivo da mudança radical e que eu digo para vocês que as organizações atuais não serão iguais no futuro. Nós vivemos hoje um fenômeno mundial já vivemos esse fenômeno em civilizações isoladas mas nunca vivemos isso como um fenômeno mundial. Nós saímos de 1 para 7 bilhões de pessoas no planeta. As pessoas vão dizer 1 para 7 bilhões esse número é um número muito abstrato mas vocês vão ver que a partir de 1800 e essa data não é à toa essa data é o momento que a gente consolida as revoluções liberais essa data é a que marca a chegada do capitalismo essa data que monta a estrutura que a gente tem hoje que eu chamo de empresismo monta as organizações que a gente tem hoje cria as escolas que nós temos hoje cria as universidades que nós temos hoje nós criamos uma estrutura científica e a partir dessa estrutura nós começamos a crescer. E mais interessante que isso tudo foi montado a partir de 1450 com a chegada do papel impresso que estabelece um novo modelo e um novo ambiente cognitivo como nós estamos entrando agora. Então, para vocês terem uma noção um pouco mais palpável do que a gente está falando de 7 bilhões se a gente colocar aqui em 1800 e se a gente trabalhar com a ideia e aqui nós temos 1 bilhão de pessoas se a gente colocar pratos de comida só pratos de comida eu não vou entrar numa discussão sobre o resto depois a gente vai falar só de pratos de comida nós teríamos aqui em 1800 3 bilhões de pratos de comida por dia partindo do princípio que o cara toma um café almoça e janta 3 bilhões por dia eu não estou falando 3 bilhões por mês eu estou falando 3 bilhões por dia alguém tem que fazer a produção e colocar 3 bilhões de pratos de comida em 1800 por dia para as pessoas se não começava a gente passar fome e quando a gente está falando aqui para 7 bilhões nós estamos falando de 21 bilhões de pratos de comida por dia isso é uma realidade eu não estou falando assim o Nepô está inventando esses dados esse é o dado então o que você vai ter aqui em termos de logística se você colocar no tempo de 1800 para cá para 7 bilhões você vai ter esse gráfico aqui que vai mostrar que a complexidade ela aumenta na quantidade e na qualidade porque o cara aqui já começa a dizer que não leitinho tem que ser integral leite com soja leite longa vida leite de saquinho leite em pó leite isso leite aquilo então você começa a crescer a complexidade do planeta óbvio que a gente está falando de Big Data porque nós estamos aqui falando de 1 bilhão e nós aqui estamos falando de 7 bilhões é óbvio que a palavra Big Data faz sentido é uma metodologia que faz sentido em algum ponto mas tem que entender qual é a força que vai vir quando a gente está falando de 7 bilhões de pessoas nós temos uma mudança a maneira de pensar a sociedade e o ser humano que a gente tem que pensar de forma diferente aí a gente tira o prato de comida vai colocando o geral a gente vai ver cultura hospital escola telefonia roupa lazer e a gente sai então de a complexidade A para uma complexidade eu vou colocar isso aqui para vocês as pessoas falam muito assim ah mas na época da minha avó na época do meu avô que era legal aí eu pergunto assim quantas pessoas viviam o mundo na época da sua avó e do seu avô a gente não se dá conta que a complexidade vai transformando a espécie e vai criando um problema para a espécie que não tem como alterar esse problema o tubarão mata os seus filhotes né os leões matam seus filhotes várias espécies animais matam seus filhotes ou deixam morrer determinadas parte do bando do rebanho ou da cateia porque não tem condição de gerenciar o ser humano não o ser humano ele tem uma questão moral e tem que ter no sentido de que cada pessoa que chega ele é incorporado como um problema e você tem que lidar com esse problema então olha só colocar aqui o crescimento populacional do Brasil para a gente ter uma noção quando a gente está falando do problema se a gente trabalhar aqui se a gente trabalhar aqui com o Brasil a gente vai ver que em 1900 nós tivemos um pico aqui muito maior do que a ideia a gente está aqui trabalhando aqui com 30 milhões para 180 nós crescemos mais ou menos aí 60 vezes 6 vezes daqui para cá 6 vezes quando a gente está falando que o mundo de 1800 para cá cresceu de uma forma muito mais rápida o Brasil teve um pico de população muito grande e eu vou colocar para vocês o Rio de Janeiro quando as pessoas falam assim meu avô minha avó meu tio minha tia naquela época do Rio de Janeiro o Rio de Janeiro aqui em 1900 quando nasceu meus avós nós estávamos trabalhando com uma população de 811 mil pessoas quando meu pai nasceu nós já estávamos trabalhando com 1 milhão e 200 pessoas quando eu nasci em 1960 nós já estávamos falando aqui de 3 milhões e 200 mil pessoas quando a gente começa a falar aqui do meu filho mais velho que nasceu aqui por volta de 80 nós estamos falando de 5 milhões de pessoas e quando a gente está falando aqui dos meus gêmeos nós estamos falando aqui de 5.800 pessoas isso na minha família na minha família na família na família de vocês é óbvio que uma cidade com 811 mil pessoas é uma cidade eu com 1960 quem tem mais ou menos a minha idade sabe que no Rio de Janeiro não tinha grade em nenhum prédio não existia porteiro eletrônico em nenhum prédio não existia porteiro eletrônico não existia grade as pessoas subiam na sua casa e batiam na sua campainha e aí eu comecei estudando isso e isso aí se desenvolve uma teoria para a gente poder ver a força principal quando a gente vai vendo a teoria a gente vai vendo que comparando a nossa espécie com as outras espécies a gente vai vendo que existem complexidades que vão sendo trabalhadas de forma diferente e o mais interessante que acontece em relação às espécies que o ser humano é a única espécie animal que cresce como o Malto já dizia lá atrás o ser humano ele cresce porque gosta de fazer sexo e ele vai crescendo vai crescendo vai crescendo mas as outras espécies elas têm uma limitação de tamanho e eu quero dizer como é que o ser humano resolve o seu problema de crescimento de tamanho ah, mas o ser humano cresce o tamanho mas eu quero explicar a vocês como é que a gente cresce o tamanho a gente tem que entender senão não vai entender Big Data como é que o ser humano resolve o problema de aumento da população como é que a gente resolve então vamos comparar como é que a gente resolve esse problema as outras espécies criam um modelo que é o seguinte tem um modelo de comunicação a complexidade demográfica daquela espécie e o modelo de governança o elefante as zebras os lobos as formigas todas elas resolvem então você vai ter o seguinte como as outras espécies elas não têm uma capacidade de inovação elas fazem exatamente aquilo que está dentro do código genético adaptação é muito pequena capacidade de adaptação é muito pequena então o que ela faz ela mantém o modelo de comunicação o modelo de governança para poder fazer o equilíbrio com a complexidade demográfica ela não sai do determinado modelo ela não reinventa o modelo as outras espécies elas não reinventam o seu modelo senão vocês não vão entender o que vai acontecer agora no século XXI nós vamos reinventar o modelo porque nós somos a única espécie que tem essa capacidade conforme a gente vai aumentando a demografia nós vamos criando um novo modelo de produção e um novo modelo cognitivo nós fazemos uma mudança de modelo quando nós criamos em 1800 saímos da monarquia e fomos para a república quando nós decapitamos o rei e criamos um modelo de república nós fizemos uma mudança de modelo de governança e nesse momento que a gente fez essa mudança de modelo de governança foi justamente aí que permitiu a gente crescer se a gente não fizesse esse modelo de governança o rei estava inviabilizando o crescimento populacional porque a complexidade estava aumentando e a capacidade do rei de lidar com a complexidade era pequena então o que vai acontecer existe uma pressão primária de qualquer espécie animal que aumenta a população e o que vai acontecer com a gente nós começamos a ter uma latência para fazer os ajustes nós estamos fazendo hoje um ajuste que precisava ser feito há bastante tempo desde 1800 200 e tantos anos e a gente começa a fazer isso como é que a gente começa a mudar a gente começa a mudar porque a gente começa a ter uma nova forma de resolver o problema e é isso que a gente pode dizer que faz sentido mais ou menos quando a gente começa a falar de big data nós começamos a construir um novo ambiente cognitivo que permite a gente lidar com mais complexidade de uma forma mais inteligente então a gente vai pegar aqui mundo oral mundo escrito e mundo digital quando a gente vai começar a trabalhar com o mundo oral nós temos aqui um teto de possibilidade de lidar com determinadas complexidades no mundo escrito nós temos um determinado teto e aqui no mundo impresso no mundo digital a gente começa a saltar para um outro determinado teto então o que eu estou falando para vocês é nós estamos introduzindo uma nova governança da espécie nós estamos dando uma guinada como a gente deu uma guinada na chegada do mundo oral quando a gente deu a chegada do mundo escrito e no mundo digital nós estamos entrando em uma governança da espécie sofisticada e que este modelo de organização que funcionou muito bem e nos permitiu chegar a 7 bilhões ele não é mais capaz de resolver os nossos problemas a nossa política o modelo político hoje ele é um modelo político e foi criado em 1800 incapaz de resolver o problema de 7 bilhões de pessoas o modelo de organização tem o acionista tem o diretor tem o presidente depois do presidente tem o gerente o gerente tem o coordenador o coordenador tem o subcoordenador até chegar no estagiário todo esse modelo não funciona com a complexidade que a gente tem hoje sabe como é que funcionou? sabe por que que funcionou até hoje? porque nós pressionamos controlamos as ideias tiramos das pessoas a capacidade de pensar homogenizamos as pessoas nós controlamos as pessoas nós transformamos o mundo num grande exército de apertadores de botões nós somos um grande exército de apertadores de botões e a gente precisava ser esse exército de apertadores de botão para lidar com a complexidade atual porque nós não tínhamos uma alternativa para sair da complexidade que nós tínhamos nós crescemos demais e não conseguimos criar uma nova governança e nós agora estamos conseguindo e por isso que o mundo vai mudar radicalmente porque toda vez que nós temos a possibilidade de lidar melhor com a complexidade tudo migra para o novo modelo então nós estamos saindo da governança oral passamos pela governança analógica que incorpora não é burra agora então a gente deixou de falar não a gente deixou de escrever não a gente deixou de usar rádio e televisão não a gente vai fazer tudo isso mas vai incorporar a governança digital só que a governança digital ela é mais competitiva e por isso ela vai começar a matar como está matando os modelos que começam a estar no epicentro da mudança que começa do setor de serviço de ideias para frente todos os setores serão afetados médio e longo prazo então a gente vai ver isso aqui aonde? governança completa a gente vai começar a ver essa governança os primeiros sintomas os primeiros os primeiros protótipos dessa nova governança nessas nesses modelinhos aqui a estante virtual é uma rede de livros de 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 é um outro modelo completamente diferente a os aplicativos é um modelo completamente diferente das cooperativas não se assemelha em nada as cooperativas a única coisa que se assemelha é a taxa você pede um taxista você trabalha com um taxista você o youtube é um modelo completamente diferente da televisão o uber que agora está trabalhando com a ideia de você pedir carros particulares para você o mercado livre é parecido com a estante virtual e você tem um modelo aqui um pouco misto a amazon é uma coisa mista que faz algumas a amazon tem dentro dela algumas redes como se fosse uma estante virtual como se fosse um mercado livre que é a venda de livros usados então o que que é a mudança de governança da lógica para a governança digital eu fiz esse desenho aqui que eu acho que ele é bem ilustrativo isso aqui tem uma empresa de vocês aqui é a empresa atual aqui estão os colaboradores a força de trabalho está aqui aqui tem os chefes e gerentes os consumidores vêm aqui comprar e vêm consumir aqui com a área pode ser os consumidores finais os consumidores organizacionais etc eles vêm consumir e aqui está essa parte toda aqui é oculta você vem aqui você vai ser atendido como era uma cooperativa você vem aqui pedir um táxi o cara escolheu o taxista e você então criava esse modelo que era o modelo que a gente conseguiu inventar quando a gente começa a trabalhar com a governança digital essa árvore é invertida você coloca se você for ver todos esses novos projetos que acontecem da governança digital você vai colocar o taxista que estava aqui ele vem pra cá você deixa o consumidor escolheu o taxista o consumidor escolheu o fornecedor do mercado livre o consumidor escolhe o vídeo que ele quer ver o consumidor escolhe a casa que ele quer ir e ele classifica essas pessoas aqui pode parecer uma coisa boba mas é este modelo que dá pra gente a possibilidade de começar a lidar com o que a gente vai chamar de colaboração de massa em que você cria um novo modelo de meritocracia em que você torna visível para o consumidor quem está fornecendo o serviço e você sai de um modelo vertical de empregados de uma determinada empresa e você sai pra um modelo que eu estou chamando de cooperativismo você cria uma grande rede cooperativa e que essa rede cooperativa o mérito vai ser dado pelo consumidor eu vou passar um videozinho aqui pra vocês aí eu acho que tem que apertar com um baixo ali aqui exemplifica tá bom pode tirar o som pode tirar? pode e aqui eu vou mostrar pra vocês mais ou menos de quem que a gente está imitando o modelo da governança digital como a gente trabalhava com a pela imitação a gente poderia dizer a gente foi pro modelo dos lobos alcatéas pequenas grupos pequenos depois a gente foi pro grupos maiores como se fosse zebras búfalos guinus uma coisa assim muito grande e a gente agora está começando a importar a comunicação das formigas a comunicação das formigas é um pouco que tem a ver com algumas coisas do Big Data fala sobre isso que é a questão dos rastros né então como é que as formigas se entendem como é que a gente começa a se entender e como é que a gente começa a importar das formigas essa comunicação em função do tamanho da espécie então é um só um detalhe né as formigas elas se entendem através de rastros elas deixam cheiros umas para as outras esses cheiros vão guiando as formigas e quando você cria esse cheiro você elimina a necessidade de um gerente de um chefe para dizer onde as coisas estão o cheiro dá para o outro a possibilidade de você funcionar então nesse vídeo aqui vai passar o fogo o fogo vai tirar o cheiro e vocês vão ver que a rede das formigas cai e elas começam a ficar perdidas porque elas precisam para poder se localizar deixar este rastro e nós nunca utilizamos esse rastro como a gente vai utilizar agora é este rastro que vai permitir a gente criar a nova governança então quando a gente agora vai ver o fogo elas vão se perder porque a rede caiu a maneira que elas se comunicam não é a maneira que a gente trabalha está vendo aí elas estão perdidas não é a forma que a gente trabalha a nossa forma é oral ou escrita a forma das formigas ela é rastro então aí elas começam de novo a refazer o caminho elas então vão para o negócio e aí vocês vão ver como é que a gente já está usando isso e a gente não está percebendo porque a gente está indo para a nova governança e é isso que a gente tem que tentar implantar dentro das organizações quando a gente está falando para mim de Big Data 3.0 então a gente vai trabalhar agora ele vai voltar para o laboratório e eu quero mostrar para vocês o uso aí elas já recuperaram o traçado e elas sabem onde tem o formiguinho então as formigas elas não têm elas têm uma rainha que bota ovo mas a rainha não diz o que tem que fazer ela só administra a plataforma do formigueiro através dos tiros aí esse cara está dizendo esse vídeo tem na internet chama o poder das formigas e explica todo o estudo que ele fez das formigas é o estudo da comunicação das formigas que é a grande diferença das formigas e aí ele simula no laboratório essa formiga está vendo um vídeo no youtube por exemplo está gostando do vídeo então ela está vendo o porta dos fontes está gostando está rindo um pouquinho ali e aí ela vai voltar então ela identificou alguma coisa interessante para as outras formigas então o que ela vai fazer agora ela vai chegar e vai falar para o chefe dela olha agora eu gostei do negócio ela não vai fazer isso o que ela vai fazer olha só ela está curtindo ela está dando estrelinha ela está dando estrelinha e no momento que ela dá a estrelinha ela está dizendo para as outras pessoas por este caminho vale a pena você ir e aí as outras vão agora poder ir para lá para saber que tem o negócio aí ela vai fazer um comentário ali ela também comenta mas ela continua então a gente começa a implantar esse modelo de governança que é um modelo muito próximo das formigas aqui eu dividi em três áreas nós estamos começando a ver nesse centro no terciário isso começa a ficar muito forte principalmente no que eu chamo de terciário de ideias toda a área que você transita ideias pela própria rede mídia música vídeo isso é um setor que está fortemente impactado e aí você tem o setor terciário que vende serviço e que começa a vender produtos e aí é todo o setor de eletrodoméstico de venda de livro venda de tudo começa a ser influenciado também e esse setor sendo influenciado ele vai começar a pensionar o secundário você vê por exemplo um livro que surgiram vocês que chama a loja de tudo da Amazon ele vai dizer isso que ele disponibilizou no site da Amazon a pessoa pode criticar todos os produtos o que ele está fazendo ele está jogando a pressão para o setor secundário o setor secundário tem que melhorar a produção porque eles estão pelados diante do consumidor a televisão o relógio tudo começa a ser criticado pelos consumidores então essa pressão vai para o setor secundário e essa pressão amanhã vai para o setor primário que é o que produz matéria-prima então a gente começa a ter aí nesse novo ambiente um consumidor de baixa capacidade de comunicação para aumento da capacidade de comunicação baixa capacidade de articulação coletiva aumenta a capacidade de articulação coletiva baixo nível de exigência aumenta o nível de exigência baixa capacidade de informação aumenta a capacidade de informação baixa capacidade de comparação de produtos e serviços aumento dessa capacidade retorno de curto prazo retorno de médio e longo prazo baixa taxa de princípio aumenta a taxa de princípio conselhos administrativos experientes conselhos administrativos mistos jovens experientes concentração de capital nós estamos começando a ir de capital, organizações sórdas, organizações líquidas, baixo apetite para inventar novos negócios, necessidade de inventar novos negócios. Aí você vai dizer assim, eu não estou vendo isso. Aliás, eu estou vendo grandes concentrações. A macro tendência é pela descentralização. A macro tendência é pela descentralização. Em algum setor já começou. Agora, nós estamos pegando a onda do passado e vindo. Em algum setor está muito forte. Você vê que a crítica hoje toda ao mercado americano é todo o grande aumento do poder das finanças do mercado americano. Já teve as manifestações nos Estados Unidos e nós vamos ter uma forte mudança nessa direção. Modelos de negócios consolidados, modelos emergentes, dificuldade em ensinar novos negócios, facilidade, baixa latência de sociedade para o novo, aumento da latência, investimento de risco fortemente concentrado, o Christian depois vai falar isso, investimento se abriu para modelos emergentes. Então, tudo bem, querem falar de Big Data? Tá legal, Big Data. Dá para trabalhar com Big Data. As empresas querem ouvir Big Data? Vamos falar com Big Data. Então, Big Data. Metodologia que percebe o sintoma da aumenta da complexidade demográfica, mas não percebe a força principal, a chegada da nova governança digital que muda a forma de gerenciar problemas. Sem essa análise, os projetos podem gastar muito e não gerar valor. ao risco de um concorrente novo matar um antigo modelo. Então, se vocês quiserem trabalhar com Big Data, tudo bem. Mas, eu estou colocando aqui uma problemática. O 3.0 significa o quê? Você incorpora na metodologia do Big Data a governança digital. Reúne os métodos do Big Data, mas dentro de projetos estratégicos em que a implantação da nova governança é o principal objetivo. Ou seja, eu estou propondo, se vocês forem falar de Big Data 3.0, não é um projeto operacional. É um projeto estratégico. Em que você aponta para a organização. O mundo vai dar uma guinada. Acorda que ele vai guinar. E você pode amanhã perder completamente o valor. Eu tenho dado consultoria para o pessoal de turismo. Estão vivendo uma crise enorme. Em função do quê? Consumidor indo direto comprar. Não só comprar direto dos hotéis e dos aviões, como também comprar direto do cara que está alugando a casa de temporada, não ficando nem mais em hotel. Aí você chega para o cara do turismo e fala assim, vamos fazer um Big Data aqui. Para ele não vai fazer nenhum sentido esse Big Data. Porque ele não vai ver a mudança de governança. Vocês não estarão preparando a organização para o que vai acontecer. A força principal hoje é uma guinada radical na governança da espécie. Nós estamos nos adaptando para um mundo de 7 bilhões. Nós não fizemos isso antes porque nós não tínhamos ferramenta para isso. Agora nós temos, nós estamos simulando um grande formigueiro. E é este novo formigueiro que vai dar a possibilidade da gente lidar com essa complexidade. Então, eu acho que é um alerta que a gente tem que fazer, que a gente está estudando teoricamente esse problema de cima para baixo para dizer, tomem cuidado na implantação do Big Data com um projeto operacional. Você pode estar implantando lá e quando você vê que você tem uma escada está pintando lá em cima e quando você olha a escada já não existe mais. Bom, aí tem os meus contatos e espero que a gente possa discutir mais esse assunto. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Ah, tá. Pronto. Perguntas ou comentários? É. Se apresenta, é legal as pessoas se apresentarem também, André. Meu nome é André, eu sou André do I6, já trabalho Amazon, a empresa que, por minha felicidade, eu espero muitas dessas empresas que foram faladas aí, Netflix e Airbnb, e eu trabalho com vendas para empresas tradicionais. Então, é muito fácil eu falar para... foi falado no passado, Netflix, as empresas novas, eles têm que adotar cloud computing, que eu não falo no lugar. Mas é muito difícil para a Estel, por exemplo, que é uma das minhas, faz parte da minha carteira de cliente, na Petrobras, na Vale, falar que isso tem que adotar cloud computing. Felizmente, o Sérgio Márcio, que vai falar agora à tarde, é nosso cliente. Mas a minha pergunta é essa. É muito fácil falar para as empresas renovadoras que big data, cloud computing, está aí para ajudá-lo. Mas como as empresas muito grandes, como a Estel, como o setor elétrico, como o INS, adotam big data no seu processo e mudam a... para se tornar uma empresa mais digital, enfim, ter mais ganhos de renda. E renda, afinal, o negócio adicional está... que a tendência é diminuir o faturamento com a gente. Existe uma dificuldade muito grande, como você falou, as empresas tradicionais, foi falado aqui na mesa, a empresa às vezes até quer, reconhece o valor, quer, chama para conversar, mas quando ela entende que vai exigir uma mudança na estrutura, na governança, na maneira, na hierarquia organizacional, existe uma certa existência. O que a gente vê é quando um assunto é muito novo, uma coisa que vai impactar muitas outras esferas, não apenas o modelo de negócio, mas muitas outras esferas, porque a gente vê que no começo você tem muita gente curiosa no assunto, mas um pouco disposta de fato a mudar e a abraçar essa mudança. Com o tempo, a massa crítica vai começando a aumentar, algumas pessoas se afastam e as pessoas que de fato querem, entendem, querem, são capazes de mudar o modelo, mudar a estrutura para atender a essa inovação, elas ficam mais dispostas a até desembolsar e aceitar os projetos como a sua empresa oferece. Mas é isso mesmo, é um trabalho de conscientização. Muitas empresas não vão aderir, o Nepo falou aqui, o Marcos também, muitas empresas vão de fato, não vão continuar, não vão perpetuar simplesmente porque não vão conseguir colocar a inovação por uma restrição mesmo de não aceitar a mudança estrutural, uma mudança básica, fundamental. Você, como trabalha com isso, você atende clientes, você sente isso, as empresas novas elas de fato rapidamente aceitam porque estão começando, não tem como, o Kenia, rapidamente aceitou uma solução de pagamento via mobile porque ela não tinha outra opção. Ela aceitou e hoje é o maior, o maior país, o país que mais trabalha com, apresenta uma quantidade muito maior de pagamento mobile porque ela não tinha outra opção, não tinha uma rede estruturada atrapalhando, digamos assim, não tinha uma barreira, às vezes a estrutura da rede atrapalha e é isso que acontece provavelmente nas empresas mais tradicionais. e é isso que eu acho que eu acho que a gente tem mais tradicionais que eu trabalho em uma empresa tradicional, no futuro, não tem mais. Quer falar? Eu acho que a gente usa bastante, mas a gente é só fundada como o esforço operacional do negócio, não consegue ir por outra linha para o trabalho. Acho que tecnologicamente até tem uma bem legal, mas acho que em vez de novo, em uma doença, tem novas oportunidades, operacional ainda trabalha muito. Então, vem de uma auxiliação das pessoas, do olhar, se não está presente ou não, se não está participando, ajuda a lá no caderno. De repente, vamos se atacar direto com uma coisa, mas ir para um outro caminho para mostrar a oportunidade que você deve ir. É o que eu estou fazendo, eu estou fazendo pela linha de negócio. Negócio, que gera... A linha de negócio, por exemplo, a Globo, eu sei que está tendo muito, no sentido de segunda tela. Então, quer dizer, a área de business que está realmente vendo o preço das ações cair, o réguro entrando de uma maneira menos gradual, é que está preocupada. Mas ainda ela esbarra com o legal, esbarra com o TI, esbarra com a compra para comprar esse tipo de tecnologia e para fazer uma organização crescer com essa linha está sendo difícil. Tem uns dois, três anos que os projetos estão acontecendo, mas no mundo novo, no startup, já é um padrão, já começa, mas nesse mundo tradicional é muito difícil. Eu queria fazer um comentário disso, porque quando eu fiz o livro com o Marco em 2006, o livro amarelo, a gente lançou a ideia do conhecimento em rede. E aí eu saí fazendo experiências nessa área. E tive várias empresas e em várias delas a experiência não funcionou. E aí eu tive uma crise em 2010 porque eu percebi que a ruptura que a gente tinha que fazer, e aí eu fui entender toda essa história da governança da espécie, tive que ir para o laboratório, estudar, pensar, etc. e aí eu vi que era uma implantação de um processo que mudava a governança. Quando eu cheguei na ideia de que a governança está mudando, e aí você fala assim, mas espera aí, que loucura é essa? Você vai falar que a governança da espécie está mudando? Porque existe uma coisa acima das organizações que é a espécie humana. Eu acho que esse exemplo hoje da corrida presidencial mostrou isso, que está tudo planejado, mas existe alguma coisa que está acima da espécie urbana, que é que a gente está dentro da vida, e a vida está acima das coisas, e as pessoas podem cair no avião. Então assim, essa percepção que existe uma tecnoecologia e essa tecnoecologia está acima das organizações é uma coisa difícil de absorver. Então, a saída que eu encontro hoje, eu estou fazendo projetos nessa área, já estou com três clientes, e isso é uma sugestão que tem cada vez ficado mais forte lá fora, inclusive com algumas sugestões de alguns textos que eu vi da Habla Business me envio, é a seguinte, você cria um espaço dentro da organização fora da organização, como se fosse uma startup. E naquela, e eu chamo isso de laboratório de inovação, no meu caso, eu chamo de laboratório de migração para nova governança. obviamente ninguém quer comprar isso. A pessoa quer comprar Big Data, a pessoa quer comprar gestão de conhecimento, a pessoa quer comprar... Então, você vai transformar isso que a pessoa quer comprar e dizer, olha, tem aí uma governança nova, e aí esse laboratório começa a trabalhar na nova governança, e aí essa estrutura tem que ser autônoma da organização. Então, você vai trabalhar nesse laboratório, aí, obviamente vai depender de várias situações, mas nesse laboratório que a gente faz isso em escola também, você vai criar um laboratório de inovação e ali você vai separar. A equipe é outra, a estrutura é outra, e você vai começando a trabalhar com essa possibilidade. Então, a ideia do laboratório é você admitir que o processo é tão radical que você vai ter que andar. E a organização continua funcionando. sabe qual é o grande problema que eu vejo hoje? Que é o seguinte, esse modelo não pode parar, mas ele também não pode continuar. Olha a dificuldade, o modelo não pode parar, mas ele não vai continuar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que criar a sua própria empresa que vai matar o outro modelo. E as empresas estão fazendo o quê? Ou elas deixam que o outro faça isso, ou elas vão comprar muito caro, isso que o Cristian está falando, elas vão pagar muito caro para fazer isso. Então, algumas empresas já estão criando esses laboratórios, só que no Brasil isso não está vingando. Sabe por que que não está vingando? Porque aqui no Brasil a gente espera demais, a gente fica esperando lá fora, o pessoal da Gartner vai vir falar aqui, os caras da Gartner fizeram uma pesquisa de 400 empresas que eles entrevistaram, 90% das empresas que tentaram implantar projetos de governança nova na atual organização, 90 fracassaram, das 100, 90 fracassaram. Então, a gente tem que criar esse espaço fora e esse espaço fora vai criar o novo modelo da organização. Só que as pessoas vão falar isso, você fala isso, as pessoas falam assim, ah, legal, acho bacana isso, já tive clientes assim, legal, é isso mesmo, é exatamente isso que a gente tem que fazer, só que a gente não vai fazer isso agora. Então, vamos esperar. Então, a minha recomendação é fazer esse laboratório fora, porque aí você ganha vantagem, você pode ter, inclusive, investimento fora, capital fora, etc, tal, papá. Aí, se você pensar, entre aspas, não vamos fazer nunca, se a cooperativa de táxi tivesse feito isso, ela teria criado um aplicativo de táxi. Se a indústria da música tivesse feito isso, ela tinha criado o Napster, né, ela poderia ter criado o Napster. Só que acontece que existe um fator humano que é a cegueira da arrogância. É justamente quando você está na cegueira da arrogância que vem alguém de fora e diz, o rei está nu e vai construir. Então, sair da cegueira da arrogância é uma coisa complicada. Acho que tem a ver também com a cegueira a experiência da inovação. Existe uma ideia de que a inovação é natural e não é, né? Ninguém inova porque é legal. Eu estou afim de inovar, vou... Não, é necessidade que empurra o cara, né? A necessidade ou... a sobrevivência, às vezes. Então, eu acho que um dos motivos é esse também. As pessoas não... enxergam talvez tarde demais, mas a Disney comprar aquela outra empresa já mostra que elas estão... Estou querendo comprar uma bactéria que eu vou tentar fazê-la ser incorporada ao meu ecossistema aqui e ver como é que isso vai funcionar, né? Então, acho que são... No fundo é isso, ele comprou uma outra coisa fora dali para ver o que que... como é que aquilo pode influenciar. Eu queria só comentar o negócio. Eu queria aproveitar que tem... Eu faço isso com os meus alunos. Eu queria constatar, diagnosticar o seguinte. Eu até estive lá no TED, a Patrícia esteve lá no TED, eu estive lá assistindo e o pessoal apresentou isso. Não sei se foi a Patrícia ou foi a alegria que falou, mas tem uma coisa assim, nós perdemos a capacidade de projetar o futuro. Nós fomos educados para pensar sempre o passado e o presente. Eu acho que tem um lado do nosso cérebro que projeta o futuro. Esse lado do que projeta o futuro, ele está, e no Brasil eu posso dizer isso para vocês, totalmente embotado. Para você projetar o futuro, você... O que que acontece com os meus alunos? E eu falo isso de maneira geral. O método de projetar o presente é a sensação. Como é que eu projeto o presente? Não estou sentindo isso agora. É, realmente, você não está sentindo isso agora. Mas como você projeta o futuro? Você não projeta a partir do sentimento. Você projeta a partir de conceitos. Que você identifica esses conceitos, projeta para o futuro, para poder, a partir dessa projeção, você poder fazer a ponte do futuro. Para isso, você tem que ter um lado do teu cérebro de abstração. quando eu coloco um exercício em sala de aula para os meus alunos, eu pergunto o que é a realidade? Qual é a resposta que eu tenho? Realidade é uma coisa que está lá fora, que alguém já chegou e a gente vai chegar um dia. Realidade é uma coisa combinada entre as pessoas. hoje. Então, a nossa visão de realidade é uma realidade de dominação. As pessoas às vezes falam assim, a gente está indo para a Matrix com a internet. Eu falei, não, nós estamos saindo de Matrix. Matrix é o momento presente, é o controle da informação, das ideias, que já estamos há 100 anos fazendo isso. A gente, a nossa capacidade de pensar pela própria cabeça está lá embaixo. Por isso a gente não consegue inovar, por isso a gente não consegue conversar. Qual é o esforço educativo que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que construir um modelo cognitivo que permita as pessoas abstrair de novo para projetar o futuro. Porque não vai projetar o futuro com sentimento e no dia a dia. Porque o futuro não está no presente. O futuro é você conseguir identificar o TaxiBit ou o aplicativo de TaxiFalar. Isso vai se espalhar como um vírus na sociedade. Outro dia eu estava tomando um café com um amigo meu e falei, mas e o TaxiBit e os aplicativos? Ele falou, não quero nem saber desses aplicativos. Isso não oferta a minha vida. Eu falei, você não está conseguindo entender que se você tiver um machucado no pé, isso pode virar uma infecção. Então, o Peter Drucker, toda palestra tem que falar do Peter Drucker, o Peter Drucker dizia assim, quando você vai olhar uma floresta, você tem que olhar a floresta, as árvores pequenas, que elas vão crescer. Todo mundo quer olhar para a árvore grande, então o que estão falando? Qual é a boa? A boa é você ficar na mesma posição. Então, existe um trabalho que tem que ser feito de um lado nosso do cérebro que está embotado e que precisa sair desse embotamento. Nós perdemos a capacidade de comunicação. Eu proíbo na minha sala de aula dos alunos acessarem a internet, telefone, celular, qualquer coisa. Porque no momento que eles começam a acessar a internet, não tem mais aula. Eles começam a se comunicar com pessoas fora da sala de aula e eles não conversam entre eles na sala de aula. Ninguém sabe o nome de ninguém. Então, a gente tem que fazer um contraponto. Todo mundo diz que tem que botar tecnologia na sala de aula, eu falo, tem que tirar a tecnologia da sala de aula. Tecnologia que tem que entrar na sala de aula é essa tecnologia da conversa que a gente perdeu a capacidade de conversar. E quando sai da sala de aula, coloca a tecnologia. Senão, a gente começa a botar a tecnologia e as pessoas não conversam. Então, a gente tem um desafio muito grande, que a gente vai ter que ter um desafio muito grande de reverter um processo de embotamento para poder fazer essa inovação que a gente está precisando. E as nossas organizações, as escolas, etc. estão profundamente intoxicadas do nosso modelo atual. Bom dia a todos. Eu sou o Arco, eu estou muito empanhoso para o Arco de Solano. A vida é feita em círculos, não é? Ou círculos. Ontem acabou um, hoje começou outro também. 16 anos atrás, eu fui trabalhar com o Arco no CRI. Fui fazer um projeto do Pingueli, uma coisa que duraria três meses, durou dois anos e meio. Aquela complexidade, porque a gente não tinha ideia que ser. E quando eu entrei no CRI, eu comecei a ter acesso a informações que eu fiquei imaginando que existiam. Muitas das coisas que eu vi 16 anos atrás era uma projeção do futuro. Hoje já faz parte do passado e do presente. Quer dizer, tudo aquilo que o Marcos trouxe na época para a França, para cá, funciona muito bem e continua se desdobrando em outros tantos assuntos. A experiência do CRI, para mim, me levou ao mestrado e no mestrado numa aula do Marcos, doutor e professor. E foi uma experiência que eu não esqueço porque no dia anterior eu tive que apresentar um artigo sobre a indústria do Marca Passos para a Inmarie. E eu não entendia nada de Marca Passos, não tenho até hoje. E eu consegui fazer. Então ali eu dei um salto do que o Marcos falou, que a gente não tem que fazer uma linha reta. De vez em quando você dá uns saltos assim, são imprevisíveis. Na aula da Inmarie, eu descobri que eu podia falar sobre um assunto que eu não entendia, não dominava, mas tinha um conhecimento. Na aula dele, que foi no dia seguinte, eu simplesmente venci completamente a metilidade. Aí eu entrei professor. Sou professor há 14 anos. Cada um de vocês aqui, infelizmente não pude pegar a Luciana, que eu tinha um compromisso mais cedo, mas vocês três, eu ponho depois, cada um de vocês me deu uma série de informações muito importantes porque eu tenho duas metas de vida. Uma delas é de pessoa para pessoa, eu mesmo, eu sou um contador de histórias. Então eu, neguei isso durante muito tempo por fatores variados e desde o ano passado eu venho realizando isso e esse ano já lancei cinco livros. E eu tenho o objetivo de mim para muitos, eu quero fazer uma escola criativa, uma escola de forma e profissionais para a economia criativa, em especial narrativa, literatura, audiovisual, multimídia e jogos. Porque eu penso que uma escola tem que trabalhar com isso. Concordam com o que você falou que você tem que tirar o ponto da tecnologia da sala de aula? a tecnologia que não facilita a comunicação entre as pessoas. Mas tem outras formas de tecnologia ou de metodologia que nós precisamos trazer. Então eu tenho esse sonho, um sonho, não é novo, de ter a minha escola criativa. Ela começou como sendo um curso de design, depois de uma escola de design e foi sendo ampliada. a minha pergunta é o seguinte, eu vou lançar uma pergunta geral para a mesa, mas tem uma específica que eu quero fazer para o Cristian. Eu vou começar com a sua. Eu conheço o Maurício desde que eu era groto. Eu acompanhei o lance da criação da autoria, acompanhei a peça da Sônia, na época eu entrevistei a Sônia, eu fui editor de dois revistas e eu entrevistei na época. E eu acompanhei isso desde o início. E venho acompanhando o Maurício um pouco à distância, porque assim, eu tenho contato com a Sônia e temos alguns amigos em comum. Então eu vim acompanhando isso ao longo do tempo. A pergunta para você é o seguinte, aqui no Brasil, quando é que vocês vão começar a abrir parcerias para produtores de conteúdo? É uma televisão? Não, já está rolando. Já está rolando. A gente está nesse momento no processo de produção, o piloto já ficou pronto, de uma série de TV chamada Contatos, que é uma série, vamos lá, de suspense, meio terror, que também saiu de um laboratório Transmídia. É uma série que conta a história de pessoas que morrem e voltam através das redes. É, e aí o piloto já foi feito e a gente está na fase da... Já estamos no segundo do piloto. O Eduardo Campos vai reaparecer. Cara, depois o cara morreu e ele apareceu mais forte ainda na internet do que qualquer outra coisa. Todo... O que surgiu de... O que surgiu de eleitor do Eduardo Campos. Eu ia ver o recurso de colocar vocês na internet? Um pouco. Teve um filme sobre isso, acho que no mês passado, Transcendence, com o Johnny Depp, que lá nos Estados Unidos a gente participou um pouco das extensões multiplataformas porque eles ficaram sabendo da série que a gente estava fazendo aqui porque a gente está negociando com dois dos canais, né? Porque um dos estúdios foi o produtor do Transcendence. Então, isso é uma coprodução com uma produtora aqui do Rio de Janeiro chamada Segunda-feira Filmes, que é a origem. E daí a gente entrou como coprodutores exatamente para dimensionar o multiplataforma. Além disso, tem outros projetos sendo gestados. A minha entrada é exatamente para poder ampliar isso. porque o que a gente vê é que um piloto nos Estados Unidos para fazer um piloto custa em média 3 milhões e meio de dólares um piloto. Uma série no Brasil HBO que é a série de padrão mais elevada ela custa 800 mil reais por episódio. Então, vai custar 10 milhões de reais 13 episódios mais ou menos de uma série HBO. Então, isso daí dá 4 milhões de dólares 13 episódios completos. Então, isso é um MVP completo. Ao invés de ter um piloto o MVP deles lá é o piloto pelo mesmo preço eu consigo no Brasil num mercado que o consumidor é parecido em termos de conteúdo a fazer o MVP completo. Então, a nossa tese é essa aproveitar isso aqui no Brasil porque em princípio a gente tem recurso tem a lei tem uma situação de mercado hoje a lei 12485 para quem não sabe tem uma lei que passou a ter uma demanda forte de conteúdo 3 horas e meia de conteúdo em canal a cabo de conteúdo independente nacional desde o final do ano passado isso por isso por isso que tem tido mais conteúdo brasileiro nos canais a cabo então é a situação de mercado aliado a dinheiro disponível e as marcas migrando cada vez mais para dentro do conteúdo então os alquimistas viram uma oportunidade aqui no Brasil de aproveitar isso e estabelecer essas parcerias porque daí fazendo um MVP que dá certo levar para fora é a tese do Homeland é a tese do The Killing que é dinamarquês o The Bridge que é suetno e o House of Cards que é inglês então é trazer isso de dentro para fora estamos fazendo e a minha entrada é para isso vocês estão apresentados depois vocês conversam o cara do RPG o cara que o Paulo Joseph sou do Rio também sou professor em algumas instituições então há algum tempo que eu venho me policiando me disciplinando para tentar não embarcar na ansiedade que esse tipo de discussão geral tentar perceber as coisas mais dentro da perspectiva de uma evolução biológica da coisa e se a gente olhar nos últimos 60 anos literalmente o que a tecnologia vem fazendo ela vem tirando o poder de uma série de direcionadores de como a sociedade vai espalhando isso democratizando efetivamente a capacidade de mudar o ambiente nós conectados em rede é que efetivamente dizemos para onde as coisas estão a gente tem a ver com o Marcos colocou o próprio colocou o próprio Christian colocou o próprio Luciano também a interpretação dos dados colocou então esse é um aspecto a gente está presenciando um movimento que está vindo muito mais de fora das organizações para dentro das organizações do que ao contrário que foi a história da tecnologia as organizações é que colocavam a tecnologia de conta e que tinham que brigar para que as pessoas engolissem aquela tecnologia para serem mais produtivas hoje dentro das organizações nós já encontramos em uma semana de instalado para a tecnologia que já é obsoleta em termos de mercado porque o mercado fica o tempo todo trazendo coisas novas e as pessoas do lado de fora vão adotando isso e trazendo para dentro das organizações querendo impor para as organizações uma maior velocidade na adoção de novas tecnologias quanto mais isso colocou na questão do nosso colega lá que abriu o papo da Amazon quanto mais as organizações tiverem esse modelo de negócio sentado em cima de uma infraestrutura legada ou em termos de bens materiais mais lenta será a adoção das novas tecnologias e dos novos modelos então entender uma resistência de uma Vale do Rio Doce de uma Petrobras Petrobras não é usar o Bideta para explorar petróleo mas usar o Bideta para mudar seu modelo de negócio nem que a vaca puça é muito difícil imaginar isso é natural a gente enxergar esse tipo de introdução em organizações que estão trabalhando em cima da abstração em cima da informação em cima de agregar valor em cima de alguma coisa que é eletrônica então é mais fácil entender a adoção de novas tecnologias nesse contexto só para colocar assim um devaneio no sentido de que olha isso é fantástica a velocidade absurda mudança e isso não é da noite para o dia só para fechar uma coisa que é super importante que o Marcos mesmo colocou também é o quanto nós temos que atuar nos posicionarmos nesse ambiente todo eu tradicionalmente faço todo semestre meus alunos um trabalho em que eles têm que ir em um determinado lugar na rede ou em outros lugares semelhantes buscar pesquisas sobre novas tecnologias projetos que estejam em andamento todo mundo por aí trazer para um seminário em sala de aula e semestre a semestre que a gente mais vê que as ideias mais malucas que aparecem que fazem todo mundo ficar de queixo caído todas elas estão direcionadas para um modelo em que o indivíduo o ser humano ele cada vez ele é mais empoderado literalmente cada vez mais aquela história de eu deixo que o outro defina o meu caminho uma coisa do passado ou seja ao ponto do indivíduo questionar e colocar em xeque discutir com o médico dele o tratamento dele então você tem um ambiente que proporciona ao indivíduo tomar as rédeas de sua vida isso não é trivial isso impõe uma mudança cultural significativa eu não sei quantas gerações vão ter que passar para que efetivamente nós seres humanos passemos a agir dessa forma literalmente sabendo que minha vida está na minha mão sou eu que conduzo ela e eu vou ter que discutir com os outros para que juntos nós digamos para onde é que nós vamos grande o Oscar White dizia seja você mesmo todos os outros papéis já estou ocupado vamos fazer a Patrícia eu acho que vai ser a última se alguém quiser levanta o braço porque a gente tem que dar uma parada para o almoço e voltar um e meia a Karen eu sou Patrícia eu sou sócia de uma escola escola parque no Rio de Janeiro e eu estou aqui ouvindo uma função de coisas eu estou olhando completamente encantada principalmente porque eu não encontrei gente que fala de futuro como eu estou falando vocês podem imaginar que em uma escola essa fala embora meus sócios sejam maravilhosos me escutam mas eles quase me dizem não fala isso lá fora não fala meu tempo porque eles me escutam muito realmente brilham com os bons alunos porque eu acho que é inevitável que a escola vai mudar mas não é mudar pouco não não é botar computador em sala não é levar computador para sala não é essa preocupação é mudar radicalmente é mudar um paradigma essa escola enciclopédica que nós todos temos um arquétipo entranhado nas nossas mentes jamais botaríamos um filho que não fosse nessa escola arquetípica essa que tem o professor na frente várias pessoas escutando atrás mesmo que agora algumas botem até umas mesas redondas assim para fingir que não é uma atrás do outro o professor continua dando uma aula palestra e eu estou defendendo a mudança radical defendendo quer dizer eu não posso defender uma coisa que nem existe mas eu estou defendendo uma ideia de que ela vai ter que mudar para lidar com esse mundo que vem aí completamente outro nós vamos ter que abandonar a escola enciclopedista que pena mas sabe o que? que ela já está no Google todinha essas aulas estão todas nos sites de busca todas os meninos tem que ir para a escola para aprender a resolver problemas porque o mundo futuro só nos traz muitos problemas de éticos até os problemas científicos e todos que forem então não é questão de levar ou não o computador para a sala é botar os meninos para trabalharem em sala e não escutarem essa é a minha ansiedade agora ao mesmo tempo aqui eu estou completamente encantada obrigada porque tem pessoas que falam disso estão falando de futuro estão falando de mudança agora com você eu vejo o seguinte aí do ponto de vista empresarial uma escola particular eu ultimamente tenho pensado muito que não podemos mudar assim sabe por quê? porque primeiro que os pais me botariam então a empresa os pais que vão lá se não reconhecem como uma escola que eu frequentei essa da química física dá o nome das sete barbas do camarão que eu gosto muito de falar eu adoro brincar disso camarão de sete barbas cada barba tem um nome e não mas o meu filho só prendeu a lagosta não prendeu as barbas do camarão ai os pais estão agoniados com isso com esse conhecimento e evidentemente essa geração vai viver um mundo que não tem nada a ver com isso nada a ver com essa falsa erudição quer dizer que a gente enfim essas coisas vocês sabem mas de qualquer forma gente eu estou encantada eu ia até perguntar para você se tem um grupo estudando o futuro porque eu agora eu só vejo isso na internet se não avesse o outro se não avesse o outro se não avesse o outro é um maravilha bom, olha obrigatíssimo adorei adorei vocês todos maravilha tudo de maior interesse que interessadíssima e acho que vou levar para a empresa isso porque acho até embora eu até quero dizer para você o seguinte acho que eu não entendo nada achei que eu sou pedagoga então me fui trazendo por um aluno da Copa que trabalha conosco diretamente que fez uma mudança radical na nossa escola ela se transformou numa escola bem sucedida do ponto de vista empresarial e pedagógico ele teve a inteligência acho que ele se formou aqui de ouvir o que que a nossa escola fazia embora eu eu pessoalmente possa achar que ainda não estamos lá é considerada uma escola mais vanguarda no meio de todas as outras então mas ele teve essa inteligência então do ponto de vista empresarial a gente vai indo mas agora eu vou levar um final de 20 para mim obrigado para vocês parabéns adorei obrigado a você bom tem mais alguém querendo falar comentar o camarão a gente vai estar aqui a tarde a gente vai dar uma parada agora em 1h30 a gente volta daqui a 45 minutos aqui ao lado para quem não quiser sair a gente vai ir a gente vai dar uma parada a gente vai dar uma parada a gente vai dar uma parada meio de todos